Giovanni Bancadão Para arrebentar com nós, o mali mali, o todo som Tá chegando no pedaço, molequinho, o pirário A galera pira logo no seu rebalado, no seu malueno E pra arrebentar com nós, o mali mali, o todo som Vai molequinho, vai molequinho, mali, 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 mali E onde se vai, molequinho, vai molequinho, mali, 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 mali Vai molequinho, vai molequinho, vai mole assim Vai molequinho, vai molequinho, mali, 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 mali Chegando no pedaço, moleque, não vou de nada A galera pida logo, desce o rebolado Vou chamar logo lá, é pra arrebentar com nós O mali, mali, é todo som, não vou Chegando no pedaço, moleque, não vou de nada A galera pida logo, desce o rebolado Vou chamar logo lá, é pra arrebentar com nós O mali, mali, é todo som, não vou de nada Vai moleque, mali, 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 mali Onde se vai, moleque, vai moleque, mali, mali Onde se vai, moleque, vai moleque, mali, mali Onde se vai, moleque, mali, mali Vai moleque, vai moleque, mali, mali Mali, 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 mali Vem, é todo som, não vou de nada Olha, forrasão Já vai, droga, droga, droga Já vai, droga, droga, droga O seu fã de Pancadão, o Pancadão do Brasil E que a joelho não dá canto, o queiro não dá limão, eu sei Vaqueiro sem cavalo não dá rú Certo C10, o som dos paredões A pesadinha E como eu sou uma vaquejada e a galera, eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não tem nada, só pensando em você Eu uma dança bem cantada e quase toda, eu procurei no bar Pra te dar a doce, tu acha que eu levei, o lancro tô quem valeu O que é o que é o bonk? E que a joelho não dá canto, o queiro não dá limão, eu sei Você não dá não, pra queiro sem cavalo não derruba o povo eu já Eu sem você não dá não E que a joelho não, eu quero não dar limão, eu sei Você não dá não, pra queiro sem cavalo não derruba o povo eu já E como eu sou mambaquejado e a galera acompanhando Eu aqui sem você, é quase um aluguel que ainda não tem Só pensando em você, eu até já dei cantado e conheço E aqui na nossa, tu acha o que eu levei, eu acutou quem falou Vai, 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 vai E casueiro não dá cor, o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá, banqueiro sem a mano não derruba amor Eu sem você não dá, e casueiro não, o coqueiro não dá limão Eu sem você, banqueiro sem a mano, bolijão Eu sem você não dá, e casueiro não, o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá, banqueiro sem a mano não derruba amor Essa é o som do Pancadão Giovani Pancadão, o Pancadão do Brasil Eu vou fim de semana, hoje eu quero curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje vou me divertir, solto na balada Eu vou fim de semana, hoje eu quero curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje vou me divertir, solto na balada E quando chego na balada, o garçom é meu conselho Descobre tudo isso, vou estando desmantendo Vou beber gachaça até perder a minha voz E com a mulherada eu digo, solto na solpilé Solpilé, o meu camarada tá cheio de mulher Solpilé, solpilé É pior que amanhã, ela não sai do meu pé Solpilé, solpilé O meu camarada tá cheio de mulher Solpilé, solpilé O meu camarada tá cheio de mulher Eu tô fim de semana, hoje eu quero curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje vou me divertir, eu sou tu na balada Tem um fim de semana, hoje eu quero curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje vou me divertir, eu sou tu na balada E quando chego na balada, o coração é meu É as fotos de uísque, hoje tô no desmonteiro Tomando a cachaça, até perder a minha voz Com uma mulher ao ouvido, o som no forro Tá só, filé, só O meu camarota tá cheio de mulher É só o filé, só o filé O meu camarota tá cheio de mulher É só o filé, só o filé Assim mais O meu camarada não sou inimigo É só o filé, é só o filé O pior que a Bahia não sai meu bem É tudo vivo! O que é o filé? 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 Sentado em namorado O que é conhecimento O que é o filé? O que é o filé? O que é o filé? E você já tem a doção, e você mal deseja Tanto reclamando o que vacilou e me perdeu Mas seu orgulho, falou mais alto que a paixão E nega, pega a máscara E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu não sei que ainda pense E é um lugar por mim, e não quer mais voltar Saiba que eu não sei que ainda pense E é um lugar por mim, e não quer mais dormir Saiba que eu sei que já tô namorado Mas aquela é braga, eu quero estar bem do seu lado Liguei sabendo Mas seu orgulho Seja orgulho de fogadão Ouvi falar, sentado em namorado E nessa praça aqui, ela não fica sozinha Porque teu cara chama do furor no cara que sou eu Do que absurdo que você até andou chorando E se mal dizendo Ando reclamando o que vacilou e me perdeu E teu orgulho, falou mais alto que a paixão E nega, pega a máscara E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu não sei que ainda pense E alugado E não ganhaço Saiba que eu sei que tá com a namorada Mas aquela é braga, eu quero estar bem do seu lado Saiba que eu sei que ainda pense E alugado E não ganhaço Saiba que eu sei que tá com a namorada Mas aquela é braga, eu quero estar bem do seu lado Fiquei sabendo Abre o braga, eu quero estar bem do seu lado Abre o braga, eu quero estar bem do seu lado Giovanni Pancadão, o Pancadão do Brasil E às vezes eu pensei que tudo foi se ter em mim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Daí levantei e quantas vezes eu chorei Mas eu perdi pro pai e ele logo me atendeu Às vezes eu pensei que tudo foi se ter em mim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Daí levantei e quantas vezes eu chorei Mas eu perdi pro pai e ele logo me atendeu Ele segue uma nova história e nada vale derrubar Estarei sempre do seu lado e todo mal de ti vou afastar Morrar atrás dos seus sonhos, destruindo lá não sei ninguém Família e na honestidade faço bem não importa quem E às vezes eu pensei que tudo foi se ter em mim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Daí levantei e quantas vezes eu chorei Mas eu perdi pro pai E às vezes eu pensei que tudo foi se ter em mim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Daí levantei e quantas vezes eu chorei Mas eu perdi pro pai e ele logo me atendeu Ele segue uma nova história e nada vai me derrubar Estarei sempre do seu lado e todo mal de ti vou afastar Morrar atrás dos seus sonhos, destruindo lá não sei ninguém A menina e nada vai me derrubar E às vezes eu pensei que tudo foi se ter em mim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Daí levantei e quantas vezes eu chorei Mas eu perdi pro pai E ele logo me atendeu E tem mais uma pra galera Eu comecei a namorar Eu tento me consertar E de tudo pra voltar Só que deu errado E deixa eu te contar Vendo o cinema em mim A meus amigos da palavra Eu tomava sorrita e eu peguei E pôs a meu amigo E não deu certo não Melhor mexer com o figueiro do que com o coração E não deu certo não Mãe Meus amigos Eu tomava ficando Bora bebê Eu to solteiro de novo Meus amigos Eu to solteiro de novo Eu to solteiro de novo Eu to solteiro de novo Meus amigos Eu to solteiro de novo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar E de tudo pra voltar Só que deu errado Deixa eu te contar Pelo sininho e minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete E ele bebendo cachaça Pois é meu amigo Não mexer com o fígado Do que com o coração E meus amigos odeiam Eu tava ficando Para beber Eu tô solteiro Mas meus amigos odeiam Para beber Meus amigos odeiam Eu tava ficando doido Para beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos Eu tava ficando Vambora beber Eu tô solteiro de novo Abraçando o tanque na China E pro ramo dão preguiça O que que você acha O do 혜? Eu tô só E eu tô solteiro de novo E na balada hoje tem forró a voz E a galera quer gostar com nós A audição DJ tá aparecendo E a galera tá gostando do batidão A balada hoje tem forró a voz E a galera quer gostar com nós A audição DJ tá aparecendo E a galera tá gostando do batidão E da cidade grande na periferia O chamatilha bate, bate, contagia Rola na padela, rola na cantada Todas assim, essa batida é aceitada E você quer curtir o forró do bom Rolá em nós, escute o não som E você quer curtir o forró do bom Rolá em nós, hey E na balada hoje tem forró a voz E a galera quer gostar com nós A audição DJ tá aparecendo E a galera tá gostando do batidão A balada hoje tem forró a voz E a galera quer gostar com nós A audição DJ tá aparecendo E a galera tá gostando do batidão E a galera quer gostar com nós A audição DJ tá aparecendo E a galera tá curtindo o baleidão, na balada nós tem forró de voz E a galera quer curtir, dançam de Deus, dançam de Deus Os mamães e as minhas tá curtindo, e na cidade grande, na periferia O sabatinho é mais baixo, contagia, rola na batalha, rola na quebrada Todas nascivas, a sabatinho é aceitada, e você quer curtir o forró do bom Tô lá em nós, escute o não som, e você quer curtir o forró do bom Tô lá em nós, e na balada hoje tem forró de voz E a galera quer curtir, dançam de Deus, dançam de Deus, dançam de Deus E a galera tá curtindo o baleidão Vai, 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 vai Essa novinha terrorista é especialista O baile toque com as amigas Essa novinha terrorista é especialista Quando ela vai no baile toque com as amigas Ela não mexe com ela não Ela é de vida, não mexe com ela não Olha a resposta Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Essa novinha terrorista é especialista Quando ela sai no baile toque com as amigas Essa novinha terrorista é especialista Quando ela sai no baile toque com as amigas Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela rala essa bunda no chão Quando ela põe a bunda, vai Quando ela rala com a bunda no chão Chama, chama aí! Essa novinha terrorista é especialista Quando ela sai no baile toque com as amigas Essa novinha terrorista é especialista Quando ela sai no baile toque com as amigas Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é assanhada, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda, vai E quando ela pisca a bunda no chão Quando ela toca essa bunda Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate a bunda no chão Quando ela bate a bunda no chão A sovinha terrorista! O nome dele é Giovanni, obrigado E lavando tudo ao vivo Já pensou, já sou, já tem produções Telefone pra contato 992-2878-57 Giovanni Pancadão, o Pancadão do Brasil E o mundo na bofala que gala bem por cima Nenhum apaixonado, mas agora pela vida Aquele pão dos meus sorrisos Misturado em cachaça e desabem Eu sou tentei, tentei, um pedi pra ela Tentei, e não me ligou Tentei, me deixou solteiro Eu sou fonte de amor Tentei, tentei, um pedi pra ela Tentei, e não me ligou Tentei, ela me deixou solteiro Eu sou fonte de amor Pega ali, ao pé da sua voz Com o braço de uma posição Repara, repara, mistura, mistura Virou, 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 virou Tentei, tentei, um pedi pra ela Tentei, e não me ligou Tentei, tentei, me deixou solteiro Eu sou fonte de amor Tentei, 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 um pedi pra ela E não me ligou Tentei, tentei, tentei Me deixou solteiro Eu sou fonte de amor Agora, bora, bora, bora Ritmo novo Novas atualizações Essa nova pegada E o mundo na mão Vai lá, bora, bora Continua mais a nada Mas agora Aquele que eu descanso E eu queria Estudar em caché Se desambeu Meus doutor Tentei, tentei, um pedi pra ela Tentei, tentei, tentei Me deixou solteiro Eu sou fonteiro Eu sou fonteiro Eu sou fonteiro Tentei, tentei, tentei Um pedi pra ela Tentei, tentei E não me ligou Tentei, tentei, tentei Me deixou solteiro Eu sou fonte de amor Pega o leio Com o pé da sua mão Com o leio da cima Posição de rir Prepara, prepara Mistura, mistura E não, e não, e não, e não E não, e não, e não, e não, e não, e não Tentei, tentei E não, e não, e não, e não Eu sou fonteiro E não, 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 e não Obrigado.